Bom, gente, tem um monte de perguntas aqui, eu tenho que falar, que senão não... Ah, é? As perguntas da galera, vamos ver. Ah, isso aqui é interessante. O Dieguinho falou, oi Lu, tudo bem? Gostaria de saber se você também vai fazer a L na série do HBO, né? Justo. Eu quero muito, e aí eu acho importante explicar aqui. Como eu falei antes, estúdios de localização de jogos não são os que fazem dublagem. Aí depende, eu quero fazer. Se o estúdio for no Rio, né? Se essa dublagem for pra lá, pode ser que o estúdio não queira trabalhar comigo, porque eu moro em São Paulo. Eu iria passar uma temporada no Rio de boa pra fazer isso, já fica a dica, galera. É lógico. Eu vou, eu passo um tempo aí. Nós estamos na torcida. Nós estamos na torcida. Eu também. E é isso, e às vezes tem a questão que a Ashley vai participar, né? Vai. E aí eu não sei como que isso vai ser. Pois é. Se eu vou fazer a L ou a L. Pra mim, tanto faz. Você acha assim, não sei, você tá com 33. Tudo parecido aí. O primeiro tem 14, né? Pra você ainda tranquilo? Você tem que rejuvenescer a voz, né? Mais uma assim. Eu faço voz de criança todos os dias, até hoje. Ela tem uma voz bem... Ontem eu fiz um teste pra mais um desenho infantil. Modulável. Posso fazer a L agora, adolescente, se vocês quiserem. Ah, legal. Ah, eu também vou fazer uma palhinha. Vai, faz. O que você quer que eu fale? Diz aí uma frase que vocês... É, deixa eu ver. Nossa, Joel. Aquela parte que eles estão no... Vendo as girafas. É, mas você lembra o que que fala? Ah, ela fala... Depois de tudo que passamos juntos, não pode ser em vão. Aí! Ai, tá legal. Tá vendo? Ó, repiozinho aqui. Ó, o Alfredo Henrique 01 perguntou aqui... Essa é difícil, mas ela falou... Qual a sua cena favorita do jogo? Você tem alguma cena favorita? Ele não falou de qual, né? É, qual que é um dos dois? É, essa adulta economia é legal. Ah, eu gosto muito da reconciliação dela com o Joel, assim. Do dois? Do dois. Legal. Aquilo é... Aquilo é... Aquilo é a cena. Que é justamente isso, né? Que a gente acaba entendendo depois que rolou. Mas é uma cena muito íntima deles, que eles estão ali, né? De noite, trocando aquela ideia. Na varandinha ali. Na varandinha, né? Naquela sacadinha. Eu lembro exatamente da cena, é. Essa cena, pra mim, é uma das mais bonitas, assim. Que eles estão com muita vontade de se entender e de se reconciliar. Então, me traz muita paz, aquele momento. Os flashbacks do dois são incríveis, né? Porque, normalmente, flashbacks em jogo é um saco. Só que o Last of Us é incrível. Não, eu tô com vontade de chegar em casa e jogar. E jogar. Deixa eu ver os dois. É isso. Eu vou fazer uma outra conta pra platinar de novo. Não sei o que eu vou fazer, mas... O Bruno Calou falou. Como é fazer parte do projeto de game mais premiado da história? Mando um alô pra mim. Como é o nome dele? Bruno Calou. Bruno Calou. Olá. Salve, salve. Cara, eu sei que, enquanto artista, as pessoas esperam prêmios, reconhecimentos, títulos. Mas, assim, é muito gostoso, assim. Falando de verdade do meu coração, é muito legal. E é mais legal ainda por saber que ele tem um conteúdo muito sincero, né? O jogo, assim, muito forte e que isso se espalhou pras pessoas. Que é uma coisa muito linda, uma história muito forte. Então, fazer parte disso é muito legal, assim. Mais do que nós. Faz parte do jogo mais premiado da história. Claro. Não tem muito isso, assim. Porque, assim, eu fico animado quando nessa vogalha os prévios. Eu imagino que você também via lá pra um pouco legal. Não, fiquei muito animada. Mas não é isso que me faz. E sim a arte, né? Exatamente. É lógico, é lógico. É, ó, o Laur Polar XVP. Mas isso é difícil. Laura Polar. É? Eu conheço ela. Ah, conhece? Ah, tá. Ela me segue no Instagram. Então, Laura Polar, inclusive... Ela é muito presente. Olha que legal. O símbolo dela é a Eloy, do Horizon. Isso. Aí, ó. Qual foi o trabalho que você achou mais desafiador de fazer? De todos, assim, né? Cara, eu acho que de entrega, com certeza, a L. A L. Mas os animes têm a dificuldade da língua, de eu não falar a língua japonesa, então... Tem essa coisa cultural, né? Que acho que é o... Mas a L1 ou no 2 você achou mais complexo? No 2. No 2, né? No 1 ela tem uma participação um pouco mais rápida. Claro que tem várias sacadas ali, né? Mas no 2 tem uma visceralidade. Demais, né? A palavra é essa. É, a palavra é essa. Visceralidade. A palavra é essa. É isso mesmo. O Diego mandou de novo aqui? Eu acho que você já respondeu, mas... Ó, oi, Lu. Gostaria de saber qual foi a parte mais emocionante de ter gravado o jogo Beijos do Seu Pro? Pro. Do Seu Pro. Oi, Dieguinho. Foi a cena da morte do jogo? Com certeza. Com certeza. É a mais difícil. Foi a mais difícil, mas ao mesmo tempo a mais... Gravando. Aham, vai. Mais difícil de lidar com isso depois. Tanto que depois eu fiquei mal sem perceber que era isso. Tipo... Eu sabe quando você chega em casa e fica... Nossa, tô meio triste. Que coisa estranha. Aí eu fiquei meio mal, assim. Aí eu falei... Nossa, eu tô lá ainda. Não, já foi a cena. Ficou lá a emoção, né? Eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Acontece isso bastante, né? É. Bom. Chegamos ao final aqui. Eu tenho uma última perguntinha. Vai. Se não tiver aí. Que é... Se você tem algum personagem, Luísa, que você tem vontade de dublar. Não dublou. Do entretenimento. Pode ser série, filme, cinema, jogo. Algum personagem que você admira, gosta e fala... Caramba, eu queria dublar de personagem um dia. Essa personagem, né? Tem algum, assim, que passa... Deixa eu pensar. Algum que você tem aquele desejinho no fundo de receber aquele convitinho? Tô pensando. Cara, é que eu tenho a sorte de já ter feito tanto princesinha quanto... Nossa, você fez grandes personagens, né? Até é difícil de, né? É, eu tenho essa sorte, assim... Pô, mais que a L, né? De não ter sido estigmatizada. Porque, às vezes, tem isso, né? O Percy fala... Pô, só me chamam pra fazer voz de monstro. Eu visitei ele e ele fala... Eu tenho uma gama de... Eu tenho uma tessitura vocal que eu faço tanta coisa. A galera fica me chamando pra fazer sempre essas coisas mais graves. Voz de monstro e tal. Mas eu não tenho esse... Eu passeio por tantas coisas, assim, que eu confesso que eu não tenho, assim. Agora não me veio ninguém, assim. Legal, ótimo isso. Eu tô surfando na onda, assim. O que aparece pra mim é uma onda aqui. Até porque você faz muitas coisas, né? Sim. Legal. Bom, obrigado, Luísa. Foi o máximo você tá aqui. Foi o máximo. Foi o máximo. Bom te conhecer pessoalmente. Igualmente. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu. Ficou aqui até agora. A gente se vê algum dia aí. Porque eu não sei nem que dia da semana que a gente tá fazendo isso aqui. Mas, né? Toda semana, Flogames News, vocês tá fazendo isso aí. Sigam a Luísa, Luísa Cásperi com o Ypsilon em tudo quanto é rede aí que ela publica. E o Survival vai sair. Provavelmente já saiu, né? Quando a gente... Não, vai sair muito em breve. Não, não. Quando a gente publicar isso aqui. Não, vai sair no Outbreak Day, dia 26 de setembro. Até lá já estará lá. Se tiver algum recado aí, Luísa, pra mandar pra galera final também. Gente, obrigada a todo mundo que contribuiu com o Survival. E quem chegou depois que a campanha aconteceu, a gente vai ter uma lojinha nos shows. A gente vai fazer alguns itens pós-projeto pra vender, que a galera quer. Aham. E é isso. Vai rolar. Legal, cara. Eu queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer foi meu. Com você, Dave. Todo mundo da produção. E com você, Luísa. Prazer enorme mesmo. Muito legal, gente. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.